Música Muito bem, direto aí do Ceará, na casa da Mônica, não é isso Mônica? É, estamos aqui com a máquina da Compacta Print, ela tem duas, um tamanho A4 e outra para fazer até o Super A3 ou até mesmo um pouco maior que o A3 E nós estávamos estampando aqui esses transfer que já são prontos, foi adquirido lá na ArtRot, ele tem as especificações, é um transfer serigráfico, não tem nada a ver com sublimação Você escolhe as estampas, tem vários modelos de estampas, por exemplo, aqui tem outra estampa, tem esse aqui, então tem vários tipos E tem a especificação aqui, por exemplo, que está escrito para a gente colocar 198 graus de 6 a 7 segundos Nós estávamos seguindo essa recomendação e estava dando problema na hora de prensar A gente estava perdendo material, por exemplo, esses aqui deu certo, mas essa camisa azul aqui, que foi uma das primeiras Não saiu praticamente nada Tá, ó Você perceber aí Aí fizemos nas costas para aproveitar, né, o material Também nada Então o que a gente fez? Colocou uma pressão de média para pesada E já que está falando 198 graus de 6 a 7 segundos, e não estava dando certo, o que a gente fez? Colocamos 220 graus e colocamos 15 segundos E aí deu certinho completamente E aí já tem uma aqui escura Vale lembrar que esses transfers serigráficos, eles têm a recomendação, né Ele fala também se é para clara, camisa clara ou camisa escura E você pode fazer tranquilamente, claro que é específico para algodão Mas no poliéster também pega Então eu estou com uma camisa escura Esse transfer que nós vamos colocar é específico para camisa escura E eu vou prensar aqui Então já está aqui configurado 220 Tá? E está com 15 segundos Vou baixar aqui Tem uma recomendação que eu vou colocar aqui para você também, já em uma outra aula Que é esse parafusinho aqui, que ela é responsável pelo timer Ó, apitou E a recomendação é tirar quente, tá? Tem alguns transfers que tem que tirar frio Depois a camisa finalizada Certo? Muito bem Tchau 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 Tchau